Dores nas juntas, inchaço e rangidos nas articulações podem ser sinais de artrose, a quarta principal causa da redução da qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, a artrose atinge 15 milhões de pessoas só no Brasil e pode afetar principalmente pessoas com idade mais avançada. Assista o vídeo até e não pule nenhuma etapa porque é muito importante. A artrose é um processo de degeneração da cartilagem de várias articulações. As articulações mais acometidas são joelhos, quadris, coluna e mãos. Como a doença é mais degenerativa do que inflamatória, afeta principalmente pessoas acima de 50 anos. Quando é na mão, pode ser mais precoce. Sintomas. A artrose pode apresentar como sintomas dores nas articulações afetadas, inchaço, limitação de movimento e queimação em alguns pontos, e dores no início do movimento. Por exemplo, alguém está sentado por um tempo e sente dor quando se levanta, e que melhora após os primeiros passos. Quando a artrose é no joelho, é comum haver alguns estalidos ao mexê-los. Já quando é nas mãos, pode ter maior o volume das articulações dos dedos. O médico analisa os sintomas, a idade, e se a articulação está inflamada. Quando há dúvida, o especialista pode pedir alguns exames, como radiografia ou ressonância magnética, para comprovar o diagnóstico. Muitos confundem artrose com artrite, mas, apesar das duas afetarem as articulações, elas se diferem em muitos sentidos. Artrite é sinônimo de inflamação da articulação, já artrose, ou osteoartrite, é o desgaste da articulação. A artrite pode ser causada por diversas doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, gota, assim como também pode ser consequência da artrose, ou seja, alguém que tem desgaste nas articulações, também pode desenvolver uma inflamação. Outra diferenciação é que a artrite atinge principalmente dedos, punhos e pés e tornozelos. Já a artrose é mais ligada ao envelhecimento, e assumete articulações que suportam mais peso, como o quadril, joelhos e a coluna. Quem tem uma predisposição a ter a doença precisa evitar sobrepeso. Isto porque, além de sobrecarregar a articulação, o tecido gorduroso faz com que o organismo produza mais inflamação. É importante fazer exercícios e adotar uma alimentação saudável. Quanto mais músculos a pessoa tiver, menor será a sobrecarga óssea e articular. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!